Música 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 Tá, tô gravando Tô gravando Uhul É aleatório Não tem nada demais Mas já tá gravando já? Já, já tô gravando Só vou ali no mecânico consertar minha moto Vai cá, vai, bati Deixa eu deixar, vou vender Ah, que o Nedo tá O Nedo tá do que? Tá a pé? O que que ele tá? Tá preso, hein Deixa eu vender então a moto Tô no inverno, vindo no vento Vem que caralho Tá, cadê a bandeirinha? Cadê? Cadê? Aonde? Ali, ali, perto dos mecânicos Véio, vou tô indo Vish, vish, vish A gente, a galera A gente tá pegando bandeirinha Que é tipo uns carros Você tem que ser criminoso Você ganha muito dinheiro Meu Deus, vocês vão ver Tô indo lá Ah, já pegou, véi Pegou? Pegou Ah, vaza Só vou no mecânico consertar meu carro Se você quiser seguir, eu tô de helicóptero Nem dá Se você quiser seguir, eu tô de helicóptero, nem dá Vamo aí, Felipe, que eu vou no mecânico também que eu vou trocar a cor da minha moto Vem Ó a cor da minha moto, Felipe, ó Nossa Como é que ele fica pra cima? Nós é noia Hã? Uuuu 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 Nossa, mano, eu dei 5, você aí gastei do... Mio... Felipe, vai Ah, caralho, esse 3d F9 abressa janelinha tá... Já chegaram lá Vai, 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 vai Eu vou pegar, eu vou, eu vou pegar, hein Já chegaram lá Já chegaram? Já Já Pera aí, pera aí, eles ainda não pegou, não Pegou, pegou, pegou Pegou, mas tá logo aqui na porta, velho Vamo com a porta, velho Ah, não Vem, Felipe Vai tomar um banho Tá, vocês vão tentar pegar, né Meu da mãe, batei em mim Pera aí Vai parar aqui Isso Carro é rápido, hein Eu tô a 136 com a PCJ, velho Meu Deus Acabou de nascer do meu lado Vou lá Depois a gente troca, vamo atrás Aqui Cheguei Nossa, tá aqui do meu lado Então pega Ah Tá, 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 tá Sai, 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 sai O cara pegou, o cara pegou O cara pegou Maldito Ah, então já era Nossa, cara Foi por pouco Vamo lá trocar, Felipe Vai Ah, velho, não foi dessa vez Tá de helicóptero? Putz Nossa Ô Felipe, vamo com as motos amarelas Tá Tá, velho Tá, velho Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Mas lá já tem cara perto Vai pegar Vai pegar a SCR, né Que cor, que cor, Felipe? Vermelha? Vamo vermelha? Que pegou, velho Lá tem cara perto, só que a maioria não sabe que dá pra fazer isso A maioria nem tá ligando Felipe, ó a vermelha, ó Certo Ó, você tem que vender por 90% de 900 Eu vendi também, lá Tá dando os lags chatos, esse PC não tá indo Só tô perdendo grana Ah, o cara pegou agora Agora é vermelha Pega a vermelha, Felipe Agora, agora ele pegou Ah, agora a gente pega Ah, vou perseguir esse cara, hein Ah, seu malandro Prova qual a cor, Felipe? Ah, mentira Qual a FPS que você pegou? Tá bom Ah, sei Tô indo pra lá, tô indo pra lá Tá Também Travou essa merda Vai te fazer isso, velho Dá um pouquinho mais Tirando o quadro de mão Ah, o cara tá no... Nossa Ah, velho, já era O cara pegou de novo Pô, os cara tão rápido, hein Nossa, eles tão ligeiro, velho Estão ligeiros agora, eles ficam espertos Tá, vamo... Vamo tentar de novo Meu Deus, eu tô indo lá Ei, Nando, Nando Ó, se já desce, já pega o carro, Nando Ou você quer... Deixa eu dirijo Dirige minha moto, Nando Dirige minha moto, Nando Já tem nega aqui, já tem nega aqui, ó Pega Vai, Wallace, pega Mil, helicóptero Nossa, eu nego, nossa Nando, cara, desce, Nando, Nando Sai, sai da moto, Nando Nossa, cê não pegou, Wallace Meu Deus Cara, cê cara de MRG, velho Nossa, cê é muito bom, cê estava do lado Ah, velho, vai tomar banho E agora? Não atira, Nando agora, espera Pô, que que é isso aqui sem erro Pô, que que é isso aqui... Ó o tempo, ó o tempo de nego Olha pra banho Tem um monte de cara, velho Eu vou perseguir esse cara Olha ali o carro dele, ah, menino Ô, Wallace Fala Vem pra Sanfeu, tem menos gente, mano Cês, cês são muito boos Eu, sou boos e ele estava no indecendo Opa, o cara entregou, apareceu de novo aqui em cima Eh, e eu tô lá, bem dizer Cara, peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Caralho Vai carinha, vai, vai Peguei, peguei Vai, 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 vai O Nando tá aqui, vai, Kratos, pode ir Nando, aqui ó, na frente Nossa, esse carrinho é muito ruim de virar Puxa o revólver, Nando Aí ó, mata esse depulso aí Depulsa, mata aí Olha só a frente, Nando Nando, na frente aí, depulsa Caralho, velho, mata esse povo Anda, mata Que senão ele vai roubar Atira, atira nos caras de motos A pé, deixa Como é, se atira nos caras de motos Deixar os de a pé lá Caralho, velho, tem muito cara Aqui, não, é muito ruim, velho É muito sensível Vai, mano Mata, ó, ó, ó o maluco aí, ó Não tô vendo, velho Não tem mira, não Ó esse Jason aí, ó Mata ele aí, ó Dá nos pneus, dá nos pneus Fura o pneu dele, fura o pneu dele, Nando Olha onde você tá, velho Olha onde você tá, velho Olha onde você tá, você quer que eu atire nele e põe Aperta a entrega, ó Tá Não Eu não tô nem vendo entrega Nossa, tá lá em Tierra Arubada Mata esse aí, ó, tira nos pneus dele Vai, vai, vai Rola nele, velho O cara tá de NRG, calma, velho Isso quer o quê? O cara de NRG, ele quer que eu pegue o cara Eu vou fazer o quê? Eu não, caralho, velho Eles tão me pegando Caralho, tá virando o carro Aí, ó, pega aí, né Ah, me roubou, roubou, roubou Ele me roubou Ah, não, mano Ele larga a moto, mano Ah, velho Cês não, ah Tinha uma banha Ué, um monte de cara, três de mim, isso é que é o quê? Já era, já era, já era O dedo, pra que que o dedo pulou, me diz Ah, não, velho, cês ficam ligeiros Não valeu o dinheiro também E eu preciso ir lá pegar meu, meu helicóptero Fé de carona aí, ó Ah, não dá, velho, isso não vai me dar carona Putz, cê tô isolado aqui agora, ferrou Fé de carona, peste, tem problema Ah, bati não, você pulou, cê apertou F ou G Cês perderam Não, você pulou só um pouquinho, por que que? Tá, beleza Ai, nossa, bati num na árvore Aqui perto Mas eu acho que alguém vai pegar Alguém vai pegar, velho, ou não? Só se o cara fosse... O Nando tá longe Pegou já Ô, é foda, né? Quando eu quero que não seja assim Ah, tá bom já, galera Acabei de ser preso também Ah, mas é isso aí Pegar a muletinha de criminoso É você correr atrás dele e entregar no destino Dá bastante dinheiro, só que é bem complicado Ah, mas é isso aí Se gostaram do vídeo, cliquem no joinha Adicione seus favoritos Se inscrevam aí em cima se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nesse canal E é isso, galera Valeu e até a próxima Valeu Obrigado.